E a receitinha de hoje vai ser um pudim de travessa, sem forno, sem ovos e sem gelatina. Olha essa calda, gente! Com uma calda perfeita que eu vou te ensinar. Então, se você gosta de receita fácil, bora lá aprender essa delícia, porque fica perfeito! Olha que trimbola! Vamos começar colocando 7 colheres de amido de milho maisena. São 7 colheres bem cheio. Uma caixinha de leite condensado. Agora, nós vamos misturar bem esses dois ingredientes aqui, ó. Vamos envolver bem a maisena no leite condensado. Aí, você mistura bem. Prontinho! Depois de mexer, vai ficar desse jeitinho, ó. O leite condensado mais a maisena. Agora, nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição bem certinho, tá? Vou colocar também 200 ml de leite de coco. E vou colocar também 600 ml de leite. Agora, vou misturar isso aqui antes de levar pro fogo. Prontinho! Agora, vamos pegar a panela, vamos colocar ela aqui no fogão. Vou ligar o fogo. E nós vamos ficar misturando aqui em fogo alto, até começar a engrossar. E olha só, gente, já engrossou aqui o nosso creme. Olha que delícia! Olha que trem bom, gente! Tá um cheirinho tão gostoso, ó. Agora, nós vamos abaixar o fogo. E vamos ficar misturando aqui só por uns 5 minutinhos. Só pra cozinhar mesmo a maisena. Mas olha que delícia! Olha! Perfeito, né, gente? E olha só, gente. Já vou desligar aqui, ó. Já tá prontinho aqui o nosso creme. Olha que delícia! Eu peguei o fuê aqui, ó. Pra deixar o creme bem mais lisinho. Olha que delícia! Agora, nós vamos pegar essa panela e vamos colocar esse creme aqui, ó. Vamos colocar numa travessa. Essa travessa, eu passei um fio de óleo nela, tá? Eu dei uma untada e tirei bem o excesso do óleo. Agora, é só colocar essa delícia. Olha que trem bom! Olha que delícia, gente! Fica bom demais! Agora, é só levar na geladeira. Vamos deixar na geladeira até que fique bem geladinho. Enquanto isso, vamos preparar a calda do nosso pudim. Enquanto o nosso pudim tá gelando, nós vamos preparar aqui a calda. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar. Já liguei o fogo. E vamos ficar misturando aqui, ó, até fazer aquela calda, né? Até dissolver todo o açúcar. Já derreti todo o açúcar. Agora, eu vou colocar meia xícara de água. Vou colocar devagar. É importante colocar bem devagar, gente, pra não se queimar, tá? Aí, você mistura até incorporar a água aqui na calda. E prontinho, gente! A nossa calda já tá prontinha. Olha só! Agora, nós vamos desligar e vamos esperar essa calda esfriar. Tem que esperar esfriar pra colocar em cima daquele pudim, tá, gente? Então, a gente vai deixar aqui alguns minutinhos até ela ficar bem fria. E ela vai concentrar mais. Ela vai ficar mais grossa, essa calda. Olha só, gente! A nossa sobremesa já tá geladinha. E tá aqui a nossa calda. Eu coloquei ela dentro da vasilha. Ela já tá bem concentrada. Olha que delícia, gente! Aí, é só colocar essa calda. Olha como que ela tá linda, gente! Olha que delícia! Aí, você espalha bem aqui, ó. Por toda a sobremesa. E olha só, gente! Que lindo que ficou a nossa sobremesa! Olha essa delícia! Gente, ficou perfeito! Agora, bora cortar? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Tirar um pedaço bem graúdo aqui, ó. Olha isso, gente! Olha essa delícia, gente! Vou tirar foto já dela. Pudim maravilhoso! Vou colocar aqui, ó. Pra vocês conferirem. Olha que trem bom! Olha isso, gente! Olha que perfeição! Olha a textura desse pudim! Olha isso! Olha! Fica perfeito, gente! Fazem na sua casa e depois me conta o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E até a próxima receita! Tchau, tchau! E você gostou da receita e quer mais receitas como essa? É só você ir no link da descrição do vídeo. Lá eu vou deixar o link do e-book, gente. Você pode acessar várias receitas como essa. Receitas deliciosas aí para o seu café da tarde, tá bom, gente? É só clicar no link. Muito obrigada pelo carinho e até a próxima receita. Tchau, tchau, gente!